Olá, meu nome é Lindenberg, professor de física E agora nós vamos dar início a mais uma das aulas de física Hoje nós vamos abordar a parte de ondulatória Especificamente o tema efeito Doppler Este tema costuma ser apresentado aí no Enem Ok? Então vamos lá O que nós entendemos por efeito Doppler? O efeito Doppler é a percepção da variação da intensidade sonora Quando uma fonte sonora se aproxima ou se afasta de um observador Independe do observador estar em repouso ou em movimento Aí o observador percebe a intensidade do som alterando Este efeito é o que nós chamamos de efeito Doppler Então vamos apresentar aqui para vocês Considere uma fonte sonora se deslocando em direção ao observador A fonte sonora viaja com a velocidade Então aqui nós vamos ter VF, velocidade da fonte sonora A fonte emite um som Então ela tem uma frequência característica FF, frequência da fonte VF, velocidade com que a fonte se desloca Aqui nós temos um observador Ele pode estar em repouso ou em movimento Assim como a fonte também pode estar em repouso ou em movimento Então o observador vai ter uma velocidade V0, velocidade do observador E ele vai escutar um som vindo da fonte Com uma frequência distinta, diferente Que vai variar Aí essa frequência a gente considera como frequência do observador E aqui a fonte sonora já se afastou do observador E ela viaja para lá se afastando do observador Ok? Então o que você tem que lembrar do efeito Doppler? O observador, para ele A intensidade da frequência do som vai alterar Ok? Então observe aqui caso caia a questão teórica no Enem Quando a fonte se aproxima do observador Para o observador A frequência da fonte aumenta Aumenta Este aumento da intensidade da frequência É devido ao deslocamento da fonte em relação ao observador Quando ele se aproxima Quando a fonte se afasta do observador Para o observador A frequência da fonte diminui Diminui Ok? Então esse fenômeno é o que nós chamamos de efeito Doppler Agora observe Quando a fonte se aproxima do observador Para o observador a frequência aumenta E os comprimentos de ondas vão diminuindo Isso aqui é pertinente em questões teóricas que caem no Enem Ok? Quando a fonte se afasta do observador Para o observador a frequência diminui E os seus comprimentos de ondas vão aumentando Ok? Então vamos lá Para a gente deduzir aqui Mostrar a equação para vocês Quando a fonte se aproxima Ou se afasta do observador O observador vai perceber A variação na intensidade do som Esse fenômeno que nós chamamos de efeito Doppler Quando a fonte se aproxima Para o observador a frequência aumenta E os comprimentos de ondas diminuem Quando a fonte se afasta Para o observador a frequência diminui E os comprimentos de ondas aumentam Então se cair uma questão de cálculo Você vai usar a famosa equação do efeito Doppler F0 V do som Mais ou menos V0 FF V do som Mais ou menos VF Esta é a equação do Doppler F0 Frequência que o observador vai ouvir Se em cima tem F0 Embaixo vai ter que ter V0 FF Frequência com que a fonte se desloca Se em cima tem FF Embaixo vai aparecer VF Ok? Então agora vamos resolver umas questões Para você ver Como é que é o efeito Doppler Primeira questão Vamos lá Quando uma ambulância se aproxima Ou se afasta de um observador Este percebe Uma variação na altura do som Emitido pela sirene O som percebido fica mais grave Ou mais agudo Este fenômeno é denominado Efeito Doppler Considerando o observador parado Analisamos as questões As alternativas Como eu falei Efeito Doppler é a percepção Da variação da intensidade do som Por um observador Quando dele uma fonte sonora se aproxima Ou se afasta Letra A O som percebido fica mais agudo À medida que a ambulância se afasta Não Está errado A proporção que a ambulância vai se afastando O som vai ficando para ele mais grave A intensidade do som diminui A letra A está errada Letra B O som percebido fica mais agudo À medida que a ambulância se aproxima Com certeza Letra B É a resposta da questão A proporção que a fonte sonora se aproxima Para o observador Ele vê a intensidade do som aumentar E aí ele percebe um som mais agudo Onde os comprimentos de onda diminuem Letra B É a resposta correta Letra C A frequência do som emitido Aumenta a medida que a ambulância se aproxima A frequência lá na fonte é constante Quem vai alterar É a intensidade sonora Está errado Letra D O comprimento de onda do som percebido Aumenta a medida que a ambulância se aproxima Não Ele faz é diminuir Aumenta é quando ela se afasta E a letra E O comprimento de onda do som percebido é constante Não Ele vai aumentando quando se afasta E diminuindo quando se aproxima Ele é inversamente proporcional à sua frequência Então para resolver a questão Marque aí letra B De bola O som percebido fica mais agudo A medida que a ambulância se aproxima Do observador Lembre-se A frequência aumenta E o seu comprimento de onda diminui Letra B É a resposta Ok? Então Vamos agora para a segunda questão Uma pessoa parada na beira de uma estrada Vê um automóvel aproximar-se com velocidade De 01 da velocidade do som no ar O automóvel está buzinando E a sua buzina Por especificação do fabricante Emite um som puro Cuja frequência é 990 hertz Esta frequência aí é a frequência da fonte O som ouvido pelo observador Terá uma frequência de quanto? Então vamos aqui Vamos aqui A velocidade com que a fonte se aproxima É de 01 da velocidade do som Por especificação do fabricante O som da buzina do veículo É de 990 hertz Ele quer saber qual é a frequência Que o observador vai ouvir E ver som é a velocidade do som Então pessoal Vamos aqui Toda vez que você for resolver questões de efeito dupla Que envolvem a equação Você tem que fazer o desenho E aí você faz o seguinte O som toda vez tem que sair do observador Desculpe, da fonte E você tem que colocar ele em direção ao observador Toda vez Então o som vai sair da fonte E vai em direção ao observador Essa é o caminho da velocidade do som Ok? Então toda vez o som tem que colocar em direção ao observador Beleza? Você tem que fazer isso aqui Que é para saber se você vai somar ou diminuir Então vamos lá Eu pego a equação do efeito dupla F0 V do som Mais ou menos V0 É igual a frequência da fonte V do som Mais ou menos VF F0 é a frequência que ele Que o observador vai ouvir Que o observador vai ouvir Velocidade do som Não foi dado o valor Vamos botar a velocidade do som Como o observador está parado Aqui vai ficar desse jeito Aí você iguala Frequência da fonte Por especificação do fabricante A fonte emite A fonte emite uma frequência de 990 Hz A velocidade do som É V som E a fonte está aqui Viaja 0,1 da velocidade do som Então vamos aqui Como a fonte e o som Viajam no mesmo sentido Então você diminui Se o sentido fosse oposto Você somaria Então aqui vai ficar negativo Velocidade do som Menos A velocidade da fonte Que é 0,1 Da velocidade do 0,1 Da velocidade do som Ok? Então aqui vai ficar o seguinte F0 Dividido pela velocidade do som Será igual Aqui é como se tivesse 1 Confere Então aqui ficou 990 Dividido 1 Velocidade do som Menos 0,1 Velocidade do som Vai dar 0,9 A velocidade do som Aí você elimina Velocidade do som Com velocidade do som E multiplica por 10 Em cima e embaixo Para desaparecer a vírgula Ok? Em cima vai ficar 9.900 E embaixo vai ficar 9 Então A frequência com que o observador Vai ouvir É de 1.100 Hertz Ok? Observe galera Que a frequência da fonte Era 990 Hertz E agora Como o som Como a fonte Se aproxima do observador Para o observador A frequência aumenta Então ele vai perceber um som Com frequência maior Do que 990 Hertz No caso aqui 1.100 Hertz Isso é o que nós chamamos de efeito Doppler A todo momento a gente está percebendo Esta variação da intensidade do som Quando você está por exemplo Quando você está por exemplo em uma calçada E vem um Um carro buzinando Ou um corpo de bombeiro Com a serene ligada Ou a polícia passando com a serene ligada Você percebe a variação da intensidade do som É exatamente isso aqui O som aumenta e diminui para você Então o observador percebe essa intensidade do som Isso é o que nós chamamos de efeito Doppler Espero que você tenha entendido Obrigado